Olá, pessoal! Essa é a nossa quarta aula do curso de SES, e hoje a gente vai ver sobre interpolação. É uma aula bem curtinha, só para vocês aprenderem sobre isso. Quem conhece um pouco de programação já deve ter se deparado com interpolação em algum código. Quem não sabe, vamos aprender. Através da interpolação, a gente pode utilizar as variáveis dentro de nome de propriedades ou dentro de regras CSS. Então, vamos entender esse exemplo que a gente tem aqui. A gente está fazendo a interpolação em seletores e nas propriedades. A gente tem a variável destaque e a variável border. Logo mais, a gente tem uma regra que coloca p.quadradinho, hashtag, chaves e o nome da variável. Isso aqui é a interpolação. Ele, na hora que compilar, ele vai emendar esse p ponto com a nossa variável, com o conteúdo da variável name. E a gente pode fazer a mesma coisa para nome de propriedades. Nesse caso aqui, a propriedade attr, ele está fazendo a interpolação também com o color. É, hashtag, abre chaves e o nome da variável. E quando ele compila, ele pega o conteúdo dessa variável e emenda com o color. Então, basicamente, é isso. Vamos ver isso compilando. Vou apagar o CSS da aula passada, para ficar mais limpo. e substituir por isso. O meu terminal já está escutando, já está vigiando, né? E já compilou. Então, ele simplesmente emendou o conteúdo dessa variável com o nosso seletor e com a nossa propriedade border. Vamos ver um pouco mais sobre a interpolação. A gente também pode interpolar os valores das propriedades. Então, aqui a gente tem mais um outro exemplo, que dentro da regra do p, foi criada a variável font-size e a variável line-rate. E dentro da regra do font-size foi colocado a interpolação do font-size com o line-rate. Aqui funcionou como uma concatenação, né? Na hora que ele compilou, ele colocou o conteúdo da variável font-size, o barra que tem aqui e o line-rate. Vamos ver esse exemplo na prática. Então, é assim que funciona a interpolação. Dessa forma, a gente pode padronizar o nome de alguns seletores, algumas classes do nosso CSS. Então, fica um pouquinho mais fácil de trabalhar utilizando o recurso de interpolação, que utiliza também o conteúdo da aula passada, que é a criação de variáveis, né? Que está muito ligada com o reuso. Então, essa é a aula de hoje, curtinha, só para aprender sobre a interpolação e não tem exercício. Até mais!